Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combatentes do canal Horte da Guerra Eu peguei um estudo que a BBC fez de uma possibilidade de ataque de Israel contra o Irã e resolvi transformá-lo em vídeo porque mostra grandes possibilidades o estudo já tem algum tempo muitas das condicionantes de quando ele foi feito, estudo de 2002 evoluíram de lá pra cá, então eu fiz as adaptações necessárias que vocês vão conhecer agora Bom gente, a Força Aérea de Israel é uma das mais bem treinadas preparadas e equipadas do Oriente Médio acredita-se que eles tenham mais ou menos 230 aeronaves de primeira linha entre os F-16 F-15 e F-35 todos os quais teriam plena capacidade de atacar alvos no Irã Bom, dito isso lógico que os principais alvos que os israelenses iriam atacar no Irã, né, são as centrais nucleares, as fábricas ligadas à produção nuclear aí, usinas, etc agora nós temos que lembrar que a Força Aérea de Israel já tem experiência nisso já atacaram o reator do Iraque em 81, depois atacaram o reator sírio em 2006 aí, então eles têm bastante expertise nessa área lembro que já fizeram um rei de Long Way foi até a Tunísia eles conseguiram voar até a Tunísia então a possibilidade de eles chegarem no Irã existe agora se eles vão conseguir entrar e sair de lá em Dênis já é outra conversa então vamos dar uma explorada nas possibilidades essa é a primeira rota proposta pela BBC então as aeronaves decolariam de Israel sobrevoariam aqui mais ou menos a fronteira entre Turquia e Síria passa no norte do Iraque e entra no Irã só que o espaço aéreo da Turquia é bem vigiado e o da Síria também eles têm diversos radares russos ali ia ser muito difícil né esse pack de aviação aí passa a é despercebido por esses territórios mas talvez eles tenham outros recursos que a gente não conhece aqui mas essa é uma possibilidade é a número 1 existe a segunda alternativa que é através da Jordânia e já entrando no Iraque apostando no fato de que como os iraquianos estão controlando o sistema de radar hoje eles teriam menos familiaridade com equipamento do que os operadores americanos Israel conseguiria iludir essas estações de radar e tem a terceira né como tudo no Oriente Médio surpreende ela não pode ser descartada que é voando através da Arábia Saudita a gente sabe que a Arábia Saudita tem problemas com o Irã poderia abrir o espaço aéreo para os israelenses tudo é possível agora um problema que eles vão enfrentar lógico é o reabastecimento em rua lembra que o reabastecimento não precisaria ser feito exatamente em cima do território iraniano mas ele gera uma vulnerabilidade e tanto porque as aeronaves enquanto estão fazendo o reabastecimento elas estão mais lentas numa atitude menos defensiva e é um alvo muito maior é lógico você não tem como esconder isso aí do radar capacidade para fazer esses reabastecimentos a capacidade da força aérea israelense é razoável eles tem mais de uma dúzia de aeronaves entre Boeing 707 convertido e algumas aeronaves KC-130 Hércules também o problema todo seria esconder essa operação nesse espaço aéreo conturbado do Oriente Médio essas são algumas das instalações nucleares conhecidas do Irã só que tem um porém além de algumas estarem bem afastadas da fronteira com o Iraque a instalação de Natanz por exemplo ela é subterrânea então é muito difícil você atingir e destruir vão precisar de bombas especiais a estação a fábrica de Fordo também ela fica na base de uma montanha ou seja é uma dificuldade enorme você atingir e destruir neutralizar esses alvos com sucesso fora o fato do seguinte a partir do momento que você atacou o primeiro alvo você já alertou os demais aí nós temos um problema também se Israel vai conseguir todas as informações de inteligência que eles precisam para atacar de maneira bem sucedida esses alvos aí eu lembro que em 81 quando eles atacaram o Iraque o ataque ao reator se eu não estudei profundamente ainda mas o ataque ao Iraque eu estudei bastante até escrevi falei sobre ele no meu livro o que acontece eles fizeram um levantamento de inteligência enorme junto ao fabricante francês eles foram na França fazer espionagem fizeram um levantamento completo os pilotos sabiam onde precisavam colocar as bombas ali não ia ter erro agora eu não sei se eles vão conseguir mesmo que os americanos forneçam toda a inteligência necessária essa quantidade de alvos nós temos que lembrar que o Irã espalhou os alvos exatamente porque eles viram os erros do Saddam Hussein em 1981 Bom, e a nossa dica de leitura de hoje não poderia ser outra a não ser alto e bom som do Brigadeiro Iftai Spector é o livro que narra além da cadeira do Spector na Força Aérea Israelense narra também o ataque israelense contra o reator de Ozirak no Iraque em 1981 o Brigadeiro Spector ele participou do ataque como jovem oficial ele era piloto de F-16 na época então mostra bastante como é que é o planejamento israelense e é o que eu falo sempre todas as vezes que vocês compram livros outros itens entrando através da lista de desejos da Amazon vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra bom pessoal para o vídeo não ficar muito grande eu fiz em duas partes então agora na sequência vocês vão ver quais as armas que Israel tem no arsenal da Força Aérea para eventual ataque a esses alvos as outras opções porque você pode atacar de diversas formas a aviação é apenas uma variante é mais arriscada e provavelmente é que garantiria os melhores resultados mas seguramente não é a única então aqui na sequência vocês já assistem esse vídeo eu lembro que sexta-feira nós temos uma live com o Coronel Montenegro eu e o Albert vamos conversar com o Coronel Montenegro então aguardo vocês no próximo vídeo sempre com responsabilidade compromisso fé no Brasil pessoal até mais e aí e aí e aí